Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Central de Operações da Defesa Civil, juntamente com a Força Voluntária. Estamos aqui com o nosso geógrafo Vander, aonde que ele vai estar passando aí, pessoal. Algumas situações de referência, que a gente teve bastante ligação hoje aqui na Defesa Civil, solicitando informações sobre o ciclone que está aqui beirando a costa gaúcha, tá pessoal? Vou passar agora aqui por Vander, que ele vai estar tirando as dúvidas de todos que hoje já entraram em contato conosco aqui junto à nossa Central de Operações. Tudo bem, pessoal? Então, o ciclone Iaquecã, ele está no nosso litoral, como o Ronaldo falou. Nesse exato momento, ele está com uma intensidade muito forte, jogando muito vento e precipitação para toda a parte central e norte, além do sul do estado. O que mais importa, o que mais nos preocupa, enquanto região norte e alto Uruguai, é o vento. Nós ainda vamos pegar um resquício de vento muito forte, com rajadas que podem chegar de 60 a 100 km por hora. Claro que isso, com o entardecer, a perda do sol, a massa de ar quente vai cair, que já não está grande coisa essa massa de ar, por conta da temperatura, gerando um pouco mais de vento. Então, na troca ali, no crepúsculo, vai haver um pouco mais de rajadas de vento. Estamos à disposição, fiquem em alerta, se agasalhem, mas a gente tende a, nos próximos dias, ficar nesse estado de alerta por conta do vento, tá bom? Então, pessoal, solicitamos aí que você, em casa de ventania, nos comunique, nós temos o telefone 199, está à disposição, tem também o número de celular aqui, sempre à disposição, plantão 24 horas para os atendimentos, pessoal. E, sexta-feira e final de semana todos, estaremos junto no Rally Erichim Brasil, e solicitamos, pessoal, que você que tiver um agasalho de frio, cobertores em casa, venha, contribua junto com a nossa arrecadação. É muito importante a sua colaboração, pessoal. Vamos aquecer quem precisa nesse inverno. Forte abraço!